Colocou essa, fez essa creta PCD, fez envelopamento do teto completo, né? Tá vendo aí? Filme, para-brisa, tá vendo aí? E a multimídia. Foi essa mídia Android, igual a original que vem de fábrica. Vou mostrar para vocês o funcionamento dela. Ela está iniciando, né? Android 7.1. Muito boa essa mídia mesmo. Aqui seria a rádio, né? Aqui é o Home. Aqui é as funções dela, tá vendo aí? Bluetooth, rádio. Aqui tem as configurações, né? Netflix, tem os aplicativos, tem o Waze. Tá vendo aí? Aqui seria o Waze, né? Fazer a roteamento com o celular. Bluetooth. E ela vai... Funcionou. Opa. A gente vai aqui, navegador. Você escolhe o navegador que você quer, né? Ele tem tanto o navegador original do iGo, quanto o navegador por aplicativo, que é o Waze, o Maps. Você escolhe qual que você quer usar. Se tiver off-road, esse seria o mais viável, né? Porque ele não depende de antena de celular. Ele tem o GPS próprio, né? Ele depende só dos satélites. O funcionamento dele é esse. Então a gente vai voltar para o menu inicial. Ele tem a TV. TV digital. Que é a TV digital, né? Menu. Acende os botões na cor do carro. Certo? A mídia completa aí é bem em conta. Muito mais barato que na concessionária. Então, quem tem uma Creta PCD, essa é uma ótima opção para vocês. Tá joia? Vou deixar meu nome e a descrição no link do vídeo. Esse foi mais um serviço feito na casa do cliente. E qualquer novidade, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato.